E acabou com a cabeça ficando preso, né? Todo mundo foi embora, foi liberado. O senhor ficou preso? Eu fiquei preso. E quanto tempo durou esse período da prisão? Esse período durou 70 dias. 70 dias. Ah, se ele me mandar embora, eu vou mostrar aqui, ó, que ele já foi preso, vou mostrar para os alunos. Cara, eu tenho baita orgulho dessa história. Você só, só veio se envolver, eu falo para a pessoa, você só veio se envolver em uma história pré-militar porque eu passei por isso e porque eu não desisti. E eu ensino aos alunos, aconteça o que acontecer, não desista. Justamente naquilo que eu falei, que eu não conseguiria passar, que eu tiraria a minha própria vida, foi o que aconteceu comigo. Eu fui preso e que eu fiz com que talvez muitas pessoas, muitos adolescentes, que sofrem hoje com situação de depressão, conhecessem a FOP, encontrassem a sua turma e não viessem a tirar a sua própria vida. Tem um episódio de 2009, né, na sua vida, que a gente conhece e que o pessoal às vezes tem alguma dúvida aí, não sei se você gostaria de comentar conosco desse episódio também. Faço questão, faço questão de comentar, porque isso já faz em quantos anos? Mais de 10 anos que aconteceu esse episódio. E ainda assim as pessoas, algumas pessoas acham que vão usar isso contra mim ou então descobrem, acham, meu Deus, descobri aqui, olha o que eu descobri, que não sei o quê. Sherlock Holmes. E cheguei a receber ameaças, olha, se você não fazer tal coisa eu vou mostrar para os alunos e tal. Cara, isso aí eu conto para todos os alunos dessa história, eu conto para todo mundo, porque faz parte da história da FOP. A FOP tem mais de 15 anos de existência e essa história faz parte da história da FOP. Por que foi criada a FOP, aliás, né? O projeto pré-militar da FOP. Lá atrás a gente tinha cursos preparatórios muito caros, muito caros. Então, o valor até é justo, porém as pessoas não tinham condição de pagar. Até hoje ainda. Até hoje, até hoje. São cursos bons, mas muito caros. Mas hoje em dia, graças à nossa caminhada, tem vários projetos pré-militares, cursos pré-militares que trabalham com preços mais acessíveis. Nós somos que trabalhamos com preços populares mesmo ainda. Mas naquela época era muito caro. Então, para você ser militar, conseguir ser aprovado no concurso, ou você tinha que ser filho de militar, porque você tinha um conhecimento do concurso, da carreira, quando tinha as provas e tudo mais, ou você tinha que ter muito dinheiro para pagar um curso preparatório. E esses cursos, normalmente, eles foram criados por militares de alta patente. Major, coronel, que depois que entravam para a reserva, se aposentavam, eles criavam um negócio para eles, que era esse ramo de curso preparatório. E eu trabalhava com curso profissionalizante. Eu já tinha escola de curso profissionalizante, escola de curso supletivo, lá para 2005, mais ou menos. E alguns alunos meus queriam ingressar em escolas e carreiras militares, não tinha possibilidade. Pessoal do curso, do supletivo. Do curso profissionalizante, do curso supletivo. Tinha muito jovem ali, de 15, 16 anos, estava atrasado nos estudos. E a gente perguntava, o que você quer ser na vida? Ele falou, eu quero ser do exército, da marinha, aeronáutica. Então, meu pai sempre me contou as histórias de quando ele serviu. Eu gostava muito das histórias dele. Isso me despertava na infância, o interesse. E eu falei, quer saber? A gente já tem um curso profissionalizante popular. Curso supletivo, preço popular. Vou criar também um curso preparatório a preço popular. E eu lembro que a gente logo criou esse curso, quando a gente foi divulgar nas escolas. No dia seguinte, eu cheguei a escola, a minha escola ficava lá em Bauru, ficava numa esquina que era a avenida principal da cidade. A avenida Rodrigues Alves. Rodrigues, né? Olha aí, viu? Familiar. E de vez em quando tinha acidente, né? Um cruzamento de muito movimento ali. E quando eu cheguei, eu vi uma multueira de gente. E outro acidente? Olha quantas pessoas... Uma multueira de gente, assim. E quando eu cheguei, eu vi que eles estavam meio que com um papelzinho na mão. Eram um monte de alunos e pais, com um folder que a gente distribuiu nas escolas, interessados em matricular os filhos. Olha só. Então, eu nunca tinha tido uma fila de pessoas na minha escola, interessados em matricular. E ali a gente já montou em um... Uma manhã, a gente completou a turma. E foram várias turmas, várias turmas. A gente acabou crescendo, acabou espalhando, tentando espalhar esse projeto pelo Brasil, no mesmo sentido, de curso com preço popular. E um dos locais que eu fui lá no ano de 2009, foi no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Foi onde aconteceu esse fato. Talvez muita gente que está na FOP conhece, mas também deve ter muita gente que ainda não conhece, né? O pessoal que assiste a gente, normalmente assiste pelo YouTube. Acaba chegando por informações de terceiros e acaba vendo a reportagem. Na época ficou, mas a gente acaba também falando aqui para o pessoal porque é muito fácil chegar hoje na informação. Mas pode continuar, então, sobre a situação. O que aconteceu? A gente foi viajando de cidade em cidade. A gente encontrava instrutores. A gente divulgava o curso, contratava instrutores. Os instrutores iam dando o curso. Até que chegamos, então, lá em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Lá a gente ficou duas semanas divulgando. Fizemos lá cerca de 300 e poucas matrículas. A gente divulgou num auditório da Associação Comercial. Quando a gente foi alugar o auditório, a gente alugou o mini auditório deles. Eles tinham vários mini auditórios e tinham um auditório enorme. A gente alugou um mini auditório, que era caro. Para 50 pessoas. É algo desse tipo, 50 pessoas mesmo. E quando chegou tanta gente para a matrícula que fazia a fila dando volta no quarteirão, que a gente alugou todos os mini auditórios e mais um auditório grande. Então, a gente usou todo o complexo deles de atendimentos. As pessoas iam fazendo fila pelas escadarias, ia na rua, virando um quarteirão assim. Era uma coisa de louco. E chegou uma senhora para mim. É legal porque professora tem jeito de professora. Você conversa com ela, você já sabe que é uma professora. Entendeu? Aquela senhorinha e tal, cabelo curtinho. E sempre com o papel na mão, com uma caneta, anotando as coisas. E ela, eu vim trazer a minha neta aqui, mas eu quero saber como é que vocês fazem isso. Eu ouvi a palestra ali, quero matricular ela, mas não dá para entender. Eu dou aula em um curso pré-militar, não lembro na época, vou chutar, que a mensalidade lá custa R$500. Naquela época, R$500 era muito dinheiro. Para ter uma ideia, o nosso curso custava R$10. R$10 por mês era um preço. R$10 por mês. R$10. Então, aquele outro curso custava cerca de 50 vezes mais. Como é que vocês fazem o curso, entendeu? R$10 por mês? Eu falei assim, a senhora viu a quantidade de pessoas que vai pagar R$10? Entendeu? A gente tem isso aqui em várias cidades. E naquela época não tinha internet tão forte. Então, o nosso curso, o que hoje o pessoal faz na plataforma, eram CDs que eles levavam para casa, tipo um DVD. E as aulas iam em DVD. Então, cada mês eles ganhavam DVD com aulas novas e tinham uma postilha para responder os exercícios. Então, para nós, o custo de fazer um DVD era bem barato. R$10 a gente mantinha o curso, mantinha tudo e era bem tranquilo. Olha que época, hein? Mas me chamou a atenção de uma coisa que ela falou. E o dono da escola, eu não lembro agora, tá? Mas ela falou assim, o dono da escola é capitão do exército, ou major do exército, major da polícia. Eu sei que ela falou lá qual era a hierarquia dele, era uma hierarquia grande. Eu disse, tá bom. Ali surgiu um problema. Ela voltou lá para a instituição, deve ter falado assim, olha, o major, capitão, não sei. Tinha mais de 300 pessoas naquela fila. O negócio era muito grande. E o cara teve que falar, nossa, esse cara vai me ferrar aqui. Eu tenho um negócio aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, que eu ganho dinheiro. Chegou esse cara que vai fazer eu perder dinheiro. E eu nunca tinha me ligado, porque eu estava mexendo. Em algo que não é tão fácil você mexer. Você mexer com o negócio de alguém que é da alta cúpula militar. Então, para mim, eu só estava fazendo o bem. Mas, para eles, eu estava acabando com o negócio da vida deles. Aí fomos embora. Fizemos as matrículas, fomos embora uma semana de descanso para voltar na outra semana que ia ser o início das aulas. Ainda algumas pessoas procuraram a gente. E a gente falou, olha, vai no dia lá para fazer a matrícula. E aí teve até algumas pessoas no primeiro dia de aula que foram fazer a matrícula também. A gente marcou a aula deles para as 10 da manhã. E quem já tinha feito a matrícula era para as 8 da manhã. Chegou as 8 da manhã. Estávamos dando aula, tudo tranquilo, no ginásio de esportes. Me lembro até hoje que era... Não vou me lembrar agora, mas falei que me lembrava. Mas dá para ver que era um espaço grande. Era um espaço grande, mas eu sei que ficava na esquina da Rua Bahia com algum outro estado que eu não lembro qual estado que é. Mas era a Rua Bahia. Não era o Rio Grande do Sul, né? Não sei, cara. Sempre o Rio Grande do Sul está sempre no meio dessas histórias. E a gente utilizava naquela época uma calça camuflada cinza, porque a gente não gostaria de se parecer com o exército. A calça camuflada cinza e a camiseta preta da FOP. E aí eu estou dando aula, formamos vários grupos assim, cada um dando o ar de unida, outro ensinando o hino nacional brasileiro. Era a primeira aula, né? E eu lembro que eu vi descendo o pessoal, uma meia dúzia assim, e eu falei, ué, quem são aqueles instrutores que estão descendo lá? Quando não apareceu, apareceu o primeiro com o turno, que a gente tinha com o turno. Apareceu a calça camuflada cinza, a gente tem calça camuflada cinza. Só que em seguida veio um fuzil. Nós não usamos fuzil. Não contratei esse. Esse eu não contratei. Esse eu não estou sabendo. Aí desceu, e desceu o pessoal também de preto, com os emblemas da polícia e tal, os distintivos, né? E desceram, e eu estava dando aula lá no final da quadra. Então eu vi eles conversando com o pessoal, tudo, e eu falei, pessoal, aguarda, aí já veio. Eu fui lá, perguntaram o que estava acontecendo, eu expliquei que era uma aula e tudo mais. Eles, ah, que legal, então está tendo aula, hoje não é inscrição. Não, já é aula, a gente já fez inscrição, já fomos embora, já voltamos. Ah, tá, aqui surgiu uma denúncia que vocês estavam fazendo matrículas aqui e fugiram e dar o curso. Olha, se eu fosse fugir e não fosse dar o curso, eu não tinha voltado. Eu já fiz a matrícula, fui para a minha cidade, voltei e dá aula, e aí estamos aqui. Inclusive, contrato alugado com o local aqui e tudo. Ah, então pode dar aula aí. Aí peguei uma pasta que eu tinha, mostrei ofícios da Polícia Militar, ofícios das questões de educação, do Conselho Tutelar, da Prefeitura Municipal, a gente entregava o ofício do Comando Militar do... Lá, acho que era Centro-Oeste, não lembro como que era. No Comando Militar, lá também, eu entreguei, enfim. Oficiou todas as autoridades. Mostrei para eles tudo. Eles falaram, então tranquilo, termina a aula, quando a gente conversa. E a aula foi até às 10 da manhã, com o pessoal, eles ouvindo os pais, os pais falando bem e tudo mais. Quando acabou as 10 horas, eles acharam que tinha acabado. E aí começaram a chegar novos alunos para a aula das 10 da meio-dia. Aí eles falaram, pessoal, peraí. Pensei que eu não tinha mais aula hoje. Então, assim, ó. 8 às 10 acabou, muito obrigado, podem ir embora. Das 10 da meio-dia, pessoal, não vai dar para eles dar aula para vocês. Houve uma denúncia, aparentemente não tem nada de errado, mas eles precisam ir até a delegacia prestar esclarecimentos, tá bem? Tá bom. Os pais concordaram. Eu lembro que os alunos, a gente estava longe da nossa cidade, a gente foi de transporte público, viajamos de ônibus, então ali a polícia nos levou. Eles perguntaram, vocês estão de carro? Vocês podem nos acompanhar nos seus carros? Não, a gente está sem carro. Tá, então vamos com a gente. A gente não foi lá atrás, ogemado, a gente foi sentado ali. Ah, sim, você pegou a carona, na verdade. Peste uma carona. Entendi. Só que os alunos, eles, não sei, cara, o primeiro dia de aula, eles cercaram a viatura, começaram a balançar a viatura. Fope! Fope! Nossa! Até eu falei assim, nossa, que legal, né? A gente fica emocionando, emocionado na hora, assim, o pessoal gosta muito, o pessoal gosta muito desse tipo de curso. A gente percebe. Era muita gente. E nessa hora chegou a reportagem da TV. A reportagem chegou correndo para filmar e nem me filmou, tanto que não me filmou. Sim, verdade, não aparece. O pessoal filmou uma estrutura nossa que ela ainda falou assim na reportagem. Ah, se tiver alguma coisa de errado, a gente devolve o dinheiro. Tranquilo, não tem problema nenhum. Mas não tem nada de errado. Sim, é uma menina assim mesmo. Fomos para a delegacia. E na delegacia, os policiais parabenizaram a gente pelo serviço. A moça me falou assim, nossa, vocês vão ficar ricos. Vocês não vão ficar ricos. A gente cobra 10 reais por mês. Não tem como ficar rico assim. E aí, tá, fizemos todo, respondemos as perguntas, só que aí veio uma ligação. Viu uma ligação e a ligação, eu lembro até que o delegado mesmo, que era o titular, ele estava de aniversário aquele dia. Porque a mulher falou assim, ah, o delegado está de aniversário. Parabéns, doutor. Não, eu lembro dessa frase. É um trabalho bonito de se ver. Chegamos lá, eles estavam cantando o hino nacional brasileiro. Lembro dessa frase, assim. E isso, tinha uma policial um pouquinho mais antiga lá, me dando os parabéns. Tinha uma policial mais nova, mais truculenta, assim, querendo aparecer um pouco. O pessoal mais novo quer mostrar a senhora. Não adianta. normal. E depois veio um telefone. E ali ficaram. Um telefone e vieram. Olha, é o seguinte. Nós temos que fechar o curso de vocês. Me colocaram em uma viatura e saíram comigo para dar uma volta. Vão dar uma volta. Estavam essas duas policiais femininos. E eu no banco de trás. Nós temos que conversar. houve um erro. Só que a gente não pode assumir esse erro. Então, você vai ter que assumir que você estava dando aula de educação física. A gente não estava dando aula de educação física porque o instrutor de educação física ia ser contratado ainda. A gente estava dando aula de ordem unida e ir no nacional brasileiro. Ia ser depois o lembro e o braço dos alunos. E você assume que você está dando aula de educação física. Você paga uma fiança e vai embora. Caso contrário, a gente vai dizer que você praticou estelionato. a gente precisa fechar a sua escola. A gente precisa. Depois dessa ligação. Nisso, no rádio, alguém no rádio, um homem, agradece a eles. Obrigado, fulano. Obrigado, doutor, pela força. Eles estavam conversando lá e eu estava ouvindo aqui no rádio. Obrigado pela força, que não sei o que lá e tal. Alguém agradeceu. Entendeu? Alguém lá do alto agradeceu a polícia pela força. Nisso, tocou o meu telefone, já era um cara de uma rádio, não sei de onde, querendo que eu desse uma entrevista que eu estava preso. Eu falei, que preso. Obrigado, estou preso. preso, não. Foram lá para o hotel onde eu estava, reviraram tudo atrás de alguma coisa de errado. No fim, acharam um monte de DVDs. Aí elas falaram, olha aqui, quantos DVDs piratas. E aquilo lá ainda me salvou, porque eles levaram para a delegacia as aulas. Ah, excelente. E eles falaram que eram DVDs piratas. Não, pode levar. Aí levaram para a delegacia. Aconteceu um fato também que tinha um rapaz lá chamado Tales. Era um dos instrutores. Ele estava junto com a gente. A gente estava em vários instrutores ali. E esse Tales, ele mentia para a esposa dele. Ele falava assim, não, a gente vai viajar e, tipo, daqui dois dias a gente volta. Porque a mulher dele não ia deixar ele viajar, só que ele precisava trabalhar. Só que a gente ia viajar, a gente sempre passava quinze dias fora. Era quinze dias fora e uma semana em casa. Quinze dias fora e uma semana em casa. E ele fazia isso. Não, daqui três dias eu estou de volta. E ficava quinze dias fora. A mulher ficava louca. Eu lembro que na hora de embarcar a mulher dele chegou atrasado. Aí veio junto com a mulher e com a criancinha e falou assim, a mulher dele tirou a aliança e colocou na mão dele. Falou assim, domingo agora é dia das mães e é aniversário da sua filha. Se você não voltar para casa, você não tem filha, você não tem mais a mãe da sua filha e você vai ter que morar com a sua mãe. É desse jeito. Eu olhei aí que ele me explicou depois tudo. Ele estava estudando para entrar para a polícia. Um menino que estudava, sabe? Mas ele foi desesperado. Quando ele viu tudo aquilo acontecendo ele começou a chorar. E enquanto eu fui para o hotel ele aceitou conversar com o policial e falou assim, olha, eu preciso ir embora para casa. Eu não posso ficar preso. E aí o policial pegou e falou assim, então tá. Então você vai assinar um papel. Ele assinou um papel dizendo em que eu levei ele forçado para trabalhar. Eu não deixava ele ir embora. Não dava dinheiro para ele. Falava que se ele fosse embora ele ia ter que ir embora a pé, não sei o que. Inventou um monte de coisa lá no papel. Por quê? Ele precisava ser liberado. E o que aconteceu? Eu fiquei preso. Como eu não aceitei assumir coisas que eu não fiz e os policiais erraram. Ah, então daquela proposta dos policiais dentro do carro o senhor disse não. Deu não? Não aceitou. Não, porque eu falei assim, é uma pegadinha. Eu não vou aceitar. Eles erraram. Eles não tem como me prender por celanato porque eu não apliquei celanato nenhum. Teria que ter alguma prova e não tem prova nenhuma. Aí eles pegaram uns cinco alunos e levaram os cinco alunos lá. Quando levaram a gente levaram também junto os cinco alunos menores de idade. E mandaram as mães ir buscar os filhos lá. E essas mães elas tinham que assinar um papel para pegar os filhos. Era tipo dois filhos de um e três filhos do outro. Mais ou menos assim, sabe? Eram duas ou três mães. Essas mães levaram o cachorro quente para a gente. Elas não estavam contra a gente. E o papel que elas assinaram o delegado falou assim, olha, o delegado policial não sei, ele falou assim, olha, assina aqui para você liberar o seu filho. Ela só assinou e foi embora. E no papel dizia que elas estavam denunciando que a gente prometeu que fazer um curso e ingressava direto na carreira militar e tudo mais. No dia da audiência ela desmentiu. Ela falou assim, olha, eu assinei o papel mas eu nem vi o que estava escrito. Eles falaram que para tirar o meu filho eu tinha que assinar lá. Entendeu? E ela falou, eu não sabia que ela tinha levado o cachorro quente porque eu não comi nada. Me deixaram preso numa cela enquanto ouvia os outros instrutores. Entendeu? Tudo no mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo sábado. E aí ali os instrutores comeram o cachorro quente que ela levou. Como que alguém compra cachorro quente para levar cachorro quente para alguém que fez o mal para o seu filho? Não tem lógica. E ela contou isso para o juiz. E esse rapaz, o Tales, no dia do julgamento, ele foi o último a ser ouvido. E quando o juiz perguntou para ele o que você tem a dizer? Perguntou para cada um. Ele falou, o que eu tenho a dizer? Eu nunca mais falei com ele. Nunca mais tinha visto ele. Eu fui ver ele no dia do julgamento. A gente estava num banco esperando o pessoal lá. Estava todo mundo em liberdade. A gente respondeu tudo em liberdade. E nesse banco, aguardando, a gente não podia conversar um com o outro e ele foi o último que entrou. Mas conforme as pessoas iam depondo, a gente ia ficando dentro da sala. E na hora que ele foi dar a palavra dele, ele virou para mim assim, para trás, e falou assim, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é pedir perdão para o Daniel. Porque num dia a minha esposa tinha ameaçado que se eu não voltasse para casa, eu ia perder a minha filha e ela ia terminar comigo. E o delegado falou que se eu mentisse, se eu assinasse um papel dizendo que o Daniel tinha me obrigado a ficar na cidade, ele me liberava. Inclusive, ele me liberou. Todos foram liberados. Como que uma polícia prende uma quadrilha, aí libera quatro e fica com um lá? Não tem lógica. O juiz falou isso. O juiz falou isso na sentença. Não tem lógica nenhuma que a polícia fez. Entendeu? Faz uma denúncia por formação de quadrilha e libera os quatro. Exato. Na realidade, todo mundo que estava envolvido no procedimento deveria estar preso no mesmo dia também. Mas é porque a polícia usou o argumento deles para me manter preso. Para acabar com o curso amando de alguém que não queria com que crianças, adolescentes e jovens de baixa renda pudessem ter acesso à escola e carreira. Com certeza, alguém que tem influência financeira, influência política na cidade, manda e desmanda. Tinha na época. A gente via na televisão. Tinha um curso, eu não sei se é esse curso, mas tinha um curso pré-militar que fazia propaganda na televisão. Por isso que eu desconfio que a televisão foi lá amando deles, inclusive. Porque os policiais, eles tentavam explicar. Lá no ginásio, eu vi os policiais e falavam que ninguém está sendo preso, ninguém está sendo preso. Explicava para a reportagem. Só que os policiais não sabiam que a ordem veio de cima e que tinha que executar e acabou. E acabou que eu acabei ficando preso. Todo mundo foi embora, foi liberado. O senhor ficou preso? Eu fiquei preso. E quanto tempo durou esse período da prisão? Esse período durou 70 dias. 70 dias? Foi algo inacreditável. Dali, eu fiquei preso 24 horas numa cela sem comida. Eu lembro que eu não gosto de perder hora. um detalhe, o senhor estava dando aula, certo? Sim. O senhor foi preso fardado? Na delegacia, era uma cela que eu fiquei sozinho. Tiraram o meu couture, eu fiquei com a calça e com a camiseta. E ali fiquei. E, como eu falei, eu não gosto de chegar atrasado. Então, para não me atrasar para o primeiro dia de aula, eu não tomei café da manhã. Depois eu tomo alguma coisa lá perto do local de aula. Fui para a delegacia, passei o dia inteiro respondendo, fiquei preso. Naquela delegacia não é um local que fica pessoas presas. Era sábado. Então, eu não tomei café da manhã, não almocei, não comi o cachorro queixo da mãe, se eu tivesse ficado sabendo, eu tinha comido. Não jantei, não comi nada o dia inteiro, me deixava sem comida. Não tinha água na cela, fiquei sem comer e sem beber. No outro dia, fui levado, não lembro hoje mais os nomes, mas acho que era Petran, um negócio assim, polícia, é uma passagem onde você ia para eles te dizer para onde você ficava ali há algum tempinho até eles te dizer para onde você vai ficar preso. Aí me mandaram para um lugar, acho que eu vou contar toda a história, vai ser muito longo, vou contar uns pedaços só, tá? O senhor é que sabe, o tempo aqui está disponível para o senhor. Tá. Eu fui levado para uma DERF, Delegacia Especializada Contra Roubos e Furtos. Essa DERF, cara, um tempo atrás, eles tinham, eles tinham sido feito, os policiais foram feitos reféns pelos presos ali. As celas, alguém encerrou ali, eles foram servir comida e pelo que contaram ali, pegaram os policiais, prenderam os policiais dentro da cela e fugiram. Fugiram com as viaturas, com as armas, com o túnel. Então, os policiais ali passaram uma vergonha muito grande para a polícia. Consequentemente, eles ficaram muito duros ali, entendeu? Eles eram muito duros. Tanto que, quando eu estava na viatura, os presos iam perguntando, ô, 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 senhor, ô, senhor, para onde eu vou? O pessoal perguntava, né? Eu não entendia nada, né? Aí eu, ah, você vai para o quarto? E eu, caramba, quarto, eu não imaginava que era quarto batalhão. Para mim, quarto, mas os caras vão ficar em quarto, né? O pessoal ia comigo na videira. Nossa, os carufos e tal. E eu lembro que chegou eu e mais uns dois ali, e os três, sei lá, uns últimos ali. E aí, gente, vai para onde? Vocês vão para a Derf? Não, para a Derf não, senhor, para a Derf não. Eu falava, por que não sei para a Derf não? Agora eu também quero saber por que para a Derf não. Também não quero ir. Eu também não quero, não sei o que é a Derf, mas eu quero ir para o quarto. Falaram do quarto, todo mundo queria ir para o quarto, eu queria ir para o quarto. A Derf era cruel devido a esse fato que aconteceu. Cara, para mim é assim, eu estava muito em paz, muito em paz. Mas eu lembro que no dia eu estava louvando a Deus lá na cela, a policial ainda falou assim, ah, está cantando? Agora vai ficar mais tempo aí. Não, cara, estava louvando a Deus, entendeu? Eu estava ali. Mas olha, que resiliência, porque está preso, aí o senhor me fala assim, não, eu estava tranquilo. Nossa, preso de uma maneira injusta e ainda tranquilo. Quando você não faz nada de errado, você fala, bom, daqui a pouco vai vir alguém e vai falar, hum, vocês estão loucos, prenderam esse cara, solta esse cara. Eu não imaginava que as pessoas eram ruins, entendeu? É óbvio que os policiais são do bem, é óbvio que os bandidos são do mal, né? Mas, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Então ali, eu estava passando por uma situação que envolvia muito os sonhos e os planos de Deus para a minha vida. E eu tinha que entender que não tinha a ver com o ser humano, não tinha a ver com o policial ou com o bandido. Eu me lembro, cara, que uma semana antes eu estava no orelhão e eu vi a Força Nacional. Eu lembro que eu falei isso para um rapaz. A Força Nacional estava levando um bandido para um hospital em frente do orelhão que eu estava. E eu falei assim, tem que morrer, cara. Olha aí, gastando gasolina, gastando hospital para atender bandido. Bandido bom é bandido morto. E na outra semana eu estava preso. Na outra semana, aos olhos do papel, da justiça, eu era bandido. Sim. Aí eu me pergunto, bandido bom é bandido morto? Eu tenho que ser morto aqui? Porque eu sou bandido. Uma cena que eu lembro, logo no começo, eu entrei e ficava prestando atenção em tudo. E quando eu ia colocar alguém dentro da cela, vocês tinham que ir lá para o canto da cela e ficar de costa e com a mão para trás. Eu não lembro se era agachado, de joelho, mas tinha que ficar lá no canto para não ter perigo de reação. Eles abriam a cela, colocavam o outro preso e fechavam a cela. E eu estava lá, de boa, tranquilo. E aí o policial, mão para trás, ladrão! 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 E eu, de boa! Não é comigo? Mão para trás, ladrão! Mão para trás, ladrão! Aí o cara me pegou uma tovelada em mim. Mão para trás aí, porra! Aí ele doeu. Eu, caramba! Eu sou ladrão? Para o policial, eu sou ladrão. Caiu a ficha do que estava passando. Caiu a ficha de que eu não era mais uma pessoa normal. Na ideia deles, eu era um ladrão. Sim. Cara, eu sou ladrão. Para eles, eu sou ladrão. E as pessoas começavam a perguntar por que eu fui preso. Eu explicava tudo. Eu estava com a calça camuflada, camuflada preta, até ali estava tudo tranquilo. Cara, lembra que tinha um menino, Samuel é o nome dele. Não vou falar o nome completo, porque eu guardo o nome completo dele ainda. Ele era da igreja e entrou, gostou de fazer coisa errada, foi parar ali. A história dele, não vou contar agora, porque, cara, a história é assim, ele tem umas histórias engraçadas. Ó, quem quiser depois saber a parte 2 aí dessa história, manda nos comentários. Aí a gente conta essa história de Samuel. Sim. Cara, esse cara falou, você é da igreja? Eu sou da igreja. Falei para ele, então canta aquele louvor da Lili Barros, como um farol. Eu comecei a cantar o louvor. Os caras da cela do lado começaram a cantar o louvor, o cara começou a cantar o louvor, eu falei, vem cá, os crentes estão todos livrando ladrão, cara. O que está acontecendo aqui? Todo mundo conhecia o louvor, cara. O negócio inteiro cantando louvor. Aí eu me senti especial. Vim preso e fiz as pessoas louvarem a Deus. Nosso dia de manhã estava uma galera com um policial com escudo, os caras tudo com os cacetetes armados. Todo mundo tira a roupa, todo mundo de cueca, vai lá para o canto. Montoaram a gente num canto, porque acharam que aquela louvor, aquela barulheira lá que a gente estava fazendo, acharam que era para tampar o barulho do pessoal acerrando a cela. Aí eles foram verificar a cela. Eu falei assim, eu vou me matar agora. Achei que estava abalando o negócio, estava ferrando todo mundo. A gente não chegou de líder da facção no negócio. Que horror. Eu falei para você, Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. Naquela... Vou contar. Naquela delegacia, os policiais sofreram muito na mão dos bandidos. E aí, eles faziam os bandidos sofrerem na mão deles. Então, eles pegavam assim, foi preso um cara porque ele roubou um carro. Então, ele era levado até uma sala e eles, como falam, torturavam aquele preso para ele assumir que ele roubou aquele carro e que ele roubou outros para eles poderem resolver o crime. E era sempre assim, você podia ficar lá, não me lembro exatamente, mas tipo assim, dez dias. Depois de dez dias, você tinha que ser transito para o presídio. Então, conforme ia chegar no seu dia, eles puxavam a sua ficha e via, hum, esse foi preso por tal coisa, por roubar, sei lá, assalto a mão armada. Levá-la lá e fazia você assumir mais uns dois, três crimes. O cara voltou para a cela com o ouvido sangrando. Eles estouraram o tipo no nome do cara. Eu acho que é o tipo, estava sangrando. E eu lembro que o cara da cela do lado falou assim, ô fulano, você não entregou não no seu cara, não aguentei. O cara teve que entregar o colega, entendeu? Para poder, e aí o que aconteceu? Se ele entregou o colega, vão punir ele mais pra frente. Não pode ser X9, que o pessoal fala. Então, ele teve o tipo no perfurado e ao mesmo tempo, não sei se ele seria morto depois. Quase que uma sentença de morte dele. Então, tanto que iam transferir ele para um presídio que era de uma outra facção. Mas lá na outra facção, os caras vão te matar também, porque você é dessa facção. Então, era uma coisa louca. E comecei a ficar com medo. Vai chegar a minha vez. Entendeu? Vai chegar a vez do outro e vai chegar os meus dez dias. E eles vão nisso. E quem fazia isso era um cara que ele chegava lá, ele abria a porta e falava assim, a Derfi chegou. E o pessoal já ficava apavorado. Sabia que era o dia que ia ter tortura. Só que, mesmo assim, a gente continuou a louvar. Teve um dia que o cara entrou com uma doze. Vamos parar com essa macumba aqui que não sei o que lá. Ele falou assim. A gente louvava para todas as noites. E uma dessas noites da Derfi chegou, o cara voltou. E aí, torturaram você? Não, ele falou que com esses louvor ele não consegue fazer isso. Aí a gente, pô, que legal, vamos louvar sempre então, não lembro. Talvez essa questão do pessoal colocar a gente de cueca e revistar a cela talvez tenha sido depois. Mas a gente percebeu que louvando o pessoal não apanhava. Até que um cara reconheceu o policial. Falou assim, esse cara é pastor. O policial que é... que, como eu falo, maltratava o pessoal, né? Sim. Era o pastor. Bugou a minha cabeça, cara. Imagina, o pastor... O policial do bem me prende. me chama de ladrão. O pastor tortura as pessoas. Cara... Todos os teus conceitos estavam caindo ali. Meus conceitos, entendeu? Só tempos depois que eu fui entender. Era eu entendendo que não são as pessoas. Eu não tenho que procurar Deus fora de mim. Não tenho que procurar Deus nas pessoas. Eu tenho que procurar Deus no Espírito Santo dentro de mim. Entendeu? Os humanos são falhos. Os homens são falhos. Agora, o Espírito Santo é perfeito. E aí, se a gente der ouvidos para ele, as nossas ações são perfeitas. Então, foi assim. Não houve mais pessoas torturadas até então. Fui transferido para o presídio. Não vou contar muitas histórias, mas... Cara, o dia que eu cheguei no presídio foi difícil. Porque era muito doido. Isso já tinham passado dez dias, é isso? Dez dias. Depois são mais 60 no presídio. Não chegou os meus dez dias. Eles me transferiram uns dois dias antes. Entendi. E eu contando os dez dias, eu vou apanhar, eu vou ter que assinar crime, me transferiram uns dois dias antes. E eu lembro que, antes de ser transferido, eu achava que... Porque todo dia chegava alguém, ah, fulano, vai sair, vai embora para casa. Aí levava embora, porque o advogado aparecia lá e levava a pessoa embora. E eu fiquei esperando o meu advogado chegar, trazer o meu papel, que o juiz ia olhar e falava, peraí, você não pode ficar aqui. E então a gente ouvia eles vindo com a chave balançando. Clic, clic, clic. Aquele barulho da chave era um barulho de esperança. Era que nem um ratinho, cara, que é treinado. Você ouve a chave, o barulho daquele molho de chave, vai falar Daniel, vai falar Daniel, vai falar Daniel, e não falava o meu nome. Um dia falou o meu nome. Aí eu fui lá, era para assinar papéis. Enfim, tem outras histórias que aconteceu ali, mas fui para o presídio, o dia que eu fiquei no presídio, foi a sensação de, ué, perdi, era para alguém já ter me tirado. O que eu estou fazendo em um presídio? Fora do estado de São Paulo, porque o senhor é de São Paulo. Longe de casa. Você estava longe de casa, imagina. E o dia que eu cheguei no presídio, aquele presídio, olha como as coisas são armadas. As pessoas já sabiam da minha história ali. As pessoas que eu digo, os policiais, alguns policiais me atenderam. Eles sabiam. Tanto que o dia que eu saí da cadeia, da delegacia de polícia, nesses dez dias aí, e fui para o presídio, eles me deram o meu coturno e mandaram eu ir com o coturno para o presídio. Você falou, não, eu prefiro que vocês joguem fora. Eu chegar no presídio com o coturno, eu prefiro que eles joguem fora. Não, você vai com o coturno. Entendeu? Tipo, tiraram uma onda comigo. Me descarregaram lá e lá o agente penitenciário era o único autorizado a usar camiseta preta. Ninguém mais podia usar. Eles não deixavam nem a camiseta ser da mesma cor do agente. Quanto mais alguém entrar no presídio com um coturno, com uma calça camuflada cinza e com uma camiseta preta com uma águia nas costas. Entendeu? A águia é o símbolo do agente penitenciário do Mato Grosso do Sul. O agente tomou a minha camiseta e me deu outra. Atua, essa aqui me deu uma camiseta branca. Eu não me liguei, cara. Ele me deu uma camiseta branca de polícia. Era uma camiseta inteirinha branca que tinha aqui não, obrigado. Ainda tem bastante. Que tinha aqui o símbolo da bandeira do Mato Grosso do Sul. Entendeu? Caía toda a minha explicação por um preso de que eu vim de São Paulo. Como é que eu tô com uma camiseta branca com o símbolo do Estado? E aí eu fui parar assim, dentro do presídio. Com o coturno escondido, a calça eu dobrei e aquela camiseta que eu não tinha me ligado. Eu só me salvaram, né? Não, estavam me ferrando. Eu lembro que tava tocando um louvor, tava tendo um culto ali dentro, que os irmãos de fora foram fazer culto ali dentro. Eu me ajoelhei, comecei a chorar, o pessoal da igreja me abraçou e tal. Fui pra cela e ali eu vi muita coisa. Vi muita coisa. Passei por uma prova grande e um dos... Eu sempre escondendo tudo o que aconteceu comigo, né? Ele sempre... O pessoal da cela sempre perguntando. Cela bem lotada. E eu me lembro um dia que eu falei pro cara, eu acordei sentindo algo estranho. Eu só, me presta a sua Bíblia? Eu falei, Deus, me mostra uma passagem. Abri, livro de Daniel, cova dos leões. Ô, louco! Meu nome é Daniel, cova dos leões, li, vou passar pela cova dos leões. E já me antecipei. Como algo ia acontecer de errado, os caras vão descobrir algo sobre mim. Eu percebi quem é que mandava na cela, chamei o chefão lá, só, fulano. Abri, tirei o coturno, desdobrei minha calça, entendeu? E falei, a minha história é essa, essa, essa. Ele, ah, aqui a gente respeita a sua história, mas não é normal. Ninguém consegue entrar nem com uma camiseta preta aqui dentro, quanto mais com uma... A gente já achava estranho sua bermuda camuflada. Agora a gente percebeu que é uma calça. E você tem um coturno e essa calça é igual da tropa de elite, da polícia militar, da tropa de choque. É um infiltrado na cabeça deles. Quem entra dentro do presídio para bater nos presos, vamos dizer assim, para botar ordem. O que eles falaram? Para a gente, você é infiltrado, vai ter uma ação aqui dentro e isso aí é a roupa para você sair, você está com medo agora. Você veio mostrar para a gente porque você está com medo. Então precisamos de todos os seus dados. Começaram a pegar meus dados, passaram para os advogados da facção criminosa. Foram pesquisar e não acharam nada no meu nome dizendo que eu era um bandido. Falei, cara, você não tem uma passagem. Você é policial, cara. Você é policial. Está errado isso aí. Entendeu? Me fala o nome de um bandido, um ladrão, um amigo seu. Falei, cara, não tenho, não tenho amigo ladrão. Nessa hora, eu queria ter um amigo ladrão ali para falar. Não tinha, não tinha. E eles começaram a investigação até que um cara falou, meu, você precisa ter alguma informação. que você vai entrar em julgamento, os caras acham que você é policial e os caras vão te matar. Os caras são sedentos por morte lá dentro, sabe? Isso ali, tem alguns ali que, sabe, tem um negócio assim por matar alguém. Então, eles gostam de ver a morte. E eu estava ali da vez para ser morto. Só que um cara, que eu não vou contar a história agora também, fica por uma outra oportunidade, arriscou a própria vida para salvar a minha vida. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as coisas sábias. O preso, olha só, os policiais são do bem e os bandidos são do mal. Isso é fato. É fato. Vamos trabalhar com o geral. Mas existe gente ruim em todo lugar. Só que foi o preso, que eu conheço a história dele, que arriscou a vida dele para salvar a minha vida. e fez contato com o meu pastor lá em Bauru, conseguiu achar ele e meu pastor confirmou para eles que eu não era um policial, que realmente eu trabalhava com adolescente, era na minha escola, tudo que eu expliquei era verdade. Os caras vieram, está aqui, estou com tudo de volta, está aqui, a calça, eles tinham tomado a minha calça. Deram uma bermuda que nem fechava em mim e no final das contas eu peguei e joguei no lixo. Aí eles foram lá, acho que pegaram e falaram, não, não quero nem isso aí. Depois vai sobrar alguma coisa de errado para mim. E dali foi, passou muitos dias, consegui ser transferido para a cela da igreja, existe uma cela da igreja que são as pessoas que se arrependem e ali dentro não tem nada de errado, não usam droga, não falam besteira, é um lugar bem tranquilo para você ficar. Ali fiquei com muitas dificuldades, vi muita coisa ruim, vi gente ser morta, diziam que fazia, tem é que as pessoas não morriam ali, mas vi pessoas ser mortas, foi morto porque era um ex-miliciano no Rio de Janeiro, um policial, e eles achavam que eu era policial, então certo que eu me matasse. Imagina-se, exatamente. Vai ser uma situação engraçada no estado de São Paulo, várias, várias. Chega uma hora, tem que acalmar, né? Pode ser, também muito tempo ali também vai acabar acomodando. Eu lembro um dia que eu não tinha ido para a cela da igreja ainda, eu já estava mais tranquilo, e eu falei assim, estou com vontade de fazer uma piada, eu acho que eu quero ser engraçado hoje. Eu falei assim, o pessoal tudo, usaram droga ali dentro da cela, ficou com fome, né? Alguém quer bolacha recheada? Os caras, eu quero, eu quero, eu quero, eu também, se alguém souber quem tem, me avisa, tá? O cara chegou, o cara chegou, o cara chegou e falou assim para mim, aí tu tá, tá de risadinha na cadeia? Tá de piadinha na cadeia? A gente já faz servir um pacote de bolacha recheada rapidinho. Não, 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 brincadeira, brincadeira, tá bom, tá bom. Não fiz uma brincadeira, não fiz uma piada. Mas então, foram então um total de 70 dias. 70 dias. Até que... Cara, vou contar para você o último dia, tá? Exato. O último dia, aí essa pessoa que me ajudou lá, ficou vários dias me ajudando, me dando dica, me ajudando a passar ali, porque... Você já pensa assim, o que aconteceu, né? Cara, recebi cartas lá, cartas de alunos. Olha aí. Pá, cara, me emocionou muito com aquelas cartas lá. E aí, escrevi cartas de volta também. Mas esse rapaz, ele foi transferido por ser me aberto, essa pessoa que me ajudou. Ele me ajudou mesmo. Teve um dia, aquele dia de visita, que eu me desequilibrei e eu quase caí e ele me puxou. Eu ia cair em cima da mãe de um preso. Nossa Senhora. Sim, ó. Ia dar ruim. Ia dar ruim, cara. Ia dar ruim. Ele falou, você tá louco? A partir de agora, você vai ficar aqui nesse canto. Todo domingo de visita, você vai ficar aqui no canto. Não tinha visita. Teve um domingo que meu pai me visitou. Foi um dia de emoção. Eu tava lá de boa, esperando. Ficava lá no cantinho, porque não podia ficar, não tinha visita. Não podia trabalhar a visita de ninguém. Fazia um esforço pra ficar isolado mesmo. Tinha uma menina que ela ia visitar, cara, um preso. E a menina ficava me encarando. Entendeu? Umas duas, uns dois, três domingos. Eu via que eu tava num canto, ela tava me encarando, virada pra aquele lado, abraçada com o cara, olhando pra mim. Eu ia pro outro canto também. E aí eu falei, mas o meu, a menina fica me encarando. Ficava, cara, some de lá. Todo domingo, você vai ficar nesse canto aqui, onde não vem visita nenhuma, onde não vem ninguém. E assim eu ficava. Até que, eu tô lá marcando um canto, esperando passar a visita, olho pra frente, meu pai, parado me observando. Entendeu? Ah, aquele dia lá eu chorei. Aí pegou, né? Pegou, porque eu fui lá e conversamos bastante. Ah, você nem tá barbudo. Não, a gente não chega de cara cabeludo, barbudo. Não, a gente corta o cabelo, faz a barba, tudo, né? Ah, tá, conversamos um pouquinho. E ele falou que ele tava tentando, né? Conseguir a documentação pra eu sair de lá. Então esse colega meu foi embora e veio uma resposta de que foi negado a minha saída, porque os documentos que foram apresentados de residência meu era uma conta de internet e tinha que ser uma conta de luz, água ou telefone. Eu não tinha nem telefone, nem luz, nem água no meu nome. Eu morava com meus avós. E aí isso que foi negado. Mas isso não existe pela justiça. Entendeu? Eu tava totalmente arbitrário ao preso aí. Tava tudo errado. Tudo. Absolutamente tudo. E eu lembro que o rapaz tinha ido embora e naquela noite lá já tinha sido negado o alvará, foi dito que eu não ia conseguir e tal. Saí. Eu fiquei meio revoltado com Deus. Teve uma discussão dentro da cela da igreja. A minha coberta tava guardada na cama do cara. O cara fechou com a cortina da cama dele e eu não poderia chamar ele. Existe uma regra que a gente não pode atrapalhar o sono do preso. Então, eu tinha que ter pego minhas coisas antes. Maturoso do Sul tava frio. Era julho, se não me engano. Mais julho, julho, isso mesmo. Era julho. E, cara, comecei a sentir um frio. Um frio. Porque a janela era só grade, a porta era fechadora, mas tinha um buraco com grade e embaixo também tinha um buraco. E o meu local de dormir era no chão do lado da porta. Então, o vento entrava lá por cima e ele saía justamente pelo buraco onde eu tava. Cara, todo mundo dormindo tranquilo. E eu com frio, mas com frio. E eu nunca tinha sentido frio na minha vida de não vou conseguir dormir por causa do frio. E eu li como se ia chorar, cara. Então, eu tinha que chorar em silêncio. E eu chorando de frio e chorando, tipo, indignado. Que eu nunca fiz nada de errado e eu tô preso passando frio e aquilo era injusto. E eu me lembrei que teve um testemunho que eu tinha ouvido um tempo atrás do irmão Lázaro que tinha uma pessoa que cantou aí no Holodum e depois ele se converteu, virou evangélico. Ele disse que ele tinha uma doença, algum problema de saúde que só que num avião ele teve que viajar ajoelhado e ajoelhado parava de doer. Ele aproveitou pra orar. Pra Deus curar ele ou alguma coisa assim. Eu, olha, ajoelhado, eu não sinto tanto frio. Vou aproveitar pra orar. Indignado com Deus, eu falei, Deus, agora eu tô aqui indignado. Eu não vim te pedir nada, eu vim te exigir. Olha a ousadia, né? Achar que pode exigir alguma coisa de Deus. Eu tô te exigindo que você julgue a minha causa. Meu nome é Daniel. Eu já passei pela cova dos leões aqui dentro. Foi o dia que eu fui julgado lá que eu abri um Daniel nas covas dos leões. Daniel, em hebraco, quer dizer Deus é meu juiz. Se você é meu juiz, então julgue a minha causa. Foi negado meu alvará hoje dizendo que eu não vou sair por causa de um documento. Então, ou o senhor vai dar um papel dizendo que eu vou passar aqui 2, 3, 4, 5, 10 anos preso, ou o senhor vai dar um papel dizendo que eu vou sair daqui. Eu não aceito ficar sem resposta. Cada dia, esperando uma resposta, era horrível. Eu preciso pra eu saber o que eu faço da minha vida aqui. Se eu falar assim, ok, vou passar 5 anos preso, injusto, mas vou passar, eu ia trabalhar a minha mente, o meu corpo, pra eu passar 5 anos preso. Eu só quero uma resposta. E essa resposta eu exijo que venha amanhã. Nem depois de amanhã, nem outro dia. Amanhã, eu quero essa resposta aqui. O papel dizendo ou que eu vou ficar, ou o papel dizendo que eu vou sair. Acordei no outro dia, consegui dormir. Beleza. Passei o dia lá, esperando o papel. Passou o dia, passou o dia, passou o dia, nada. Aquele dia, o banho de sol meu era a tarde. e eu lembro que o rapaz disse, oh, vem cá, vem cá. Seu pai ligou, porque tinha alguns telefones lá, e a gente era da sala da igreja, a gente não podia pegar o telefone, mas a gente podia receber recado. Seu pai ligou, falou que você vai sair. E o pai viu errado. Já fiquei sabendo ontem pela advogada que foi negado o Alvará. Já estava descrente. Foi negado. Não, ele disse que saiu o Alvará. Saiu o Alvará negado. Saiu lá, Alvará negado. O pai está vendo errado no site. O pai não entende de informática. Fiquei revoltado e fui para a cela. Eu estava tomando banho. Frio. No frio. Às vezes a gente enganava. Você ia obrigado a tomar banho lá. Eu ligava a água e só com a mão, assim, olhava a cabeça. Igual a gente faz quando criança com a mãe, sabe? Igualzinho. Ah, frio. Banho gelado. E tinha um cara que falava assim, eu nunca tinha vindo para o Rio Grande do Sul. Tinha um cara que falava assim, sou gaúcho. E fazia assim, andava para ver ele chacoalhando, batata lá e tal. Aí alguém perguntou, quem é Daniel Moreto? Sou eu. Sou eu. Gritei lá de dentro, né? Arruma tuas coisas que você vai embora. Desculpa, isso não foi no dia seguinte, não. Porque eu pedi para a resposta no dia seguinte, né? Isso foi no outro dia. Deus ainda deu um... No outro dia. Botou no protocolo. Botou mais um dia ainda, né? Porque quando eu vi... O que aconteceu? Quando eu vi que aquele dia foi inocondicionada, foi só esse caso do meu pai ter falado que saiu o Alvará e tal, um negócio assim, né? E eu falei, não, meu pai está errado. Fui para a cela, chegou no outro dia, eu lembro ainda que lá no presídio tinha uma cantina. Uma... Uma... Uma cantina dos policiais. Você podia comprar coisas lá. O que eu fazia? Eu fazia negócio. Então tinha um cara que ganhava um brigadeiro de pote da mãe dele. Eu ia lá na cantina e comprava um... Comprei uma bolacha wafer. Chocolate. Eu pegava o brigadeiro do cara, comprava afiado o brigadeiro dele, o pote todo que ele não gostava. Pegava o wafer, moía, virava pó, tipo uma farinha, misturava no brigadeiro e criava o brigadeirão. Meu apelido lá no presídio era Profi. O pessoal sabia da minha história, né? Sim. Então tinha o brigadeirão do Profi. Todo mundo esperava o dia que ia chegar o brigadeirão do Profi. Era sempre logo depois que a mãe do menino visitava ele e dava. Eu vendia os brigadeirão para os caras e pagava ele e ficava com o lucro. Aí eu ia na cantina, comprava aqui, cara, vivia dentro. Empreendedorismo penal. E quando você vê que você vai ficar um tempinho a mais ali, os policiais te deixam comprar fiado. Você tem crédito, você não vai fugir? Ele vai fugir? Não. Então pronto. Então... Dá o financiamento terreno se tu tiver na perpétua. E aí... E aí, cara, eu fui comprar massa. Nunca tinha feito kibe, mas alguém ia me ensinar. Estou gastando com kibe. Vou comprar. Já que eu como kibe, vou fazer o kibe para eu comer e vou vender também. E fui comprar fiado. E o policial não me vendeu. Não, não posso te vender. Por que não pode me vender? Né? Já fiquei casquitada. Fiquei bravo. Voltei para a cela. Porque o policial já sabia que eu ia sair. Aí eu fui lá, fui tomar banho. Bravo que não tinham vendido o kibe para mim, né? Um negócio para fazer o kibe. Aí eu falei... Alguém foi lá na... Daniel Moret, sou eu. Arruma as tuas coisas que você vai embora. Isso aqui é louco, cara. Os caras começaram a comemorar a festa e tal. E aí me chamaram, abriu a porta e eu estou saindo e eu nervoso e aquilo lá está muito bagunçado. Eu queria aguardar aquela cena. Eu lembro que eu fui bem no meio do pátio propositalmente. Eu quero parar aqui porque eu quero lembrar para o resto da minha vida. Porque vai ser a última cena que eu vou ver disso aqui. Olhei e vi aquela galeria fazendo festa. Porque quando alguém vai embora, a galera faz festa. Então eles começam a chutar as grades e treme o presídio. Treme tudo. Treme as paredes, treme o presídio. Vai cair o negócio. Aquela festa... Ah, é, prof. Falou, prof. Que não sei o que lá e tal. E aí o policial... E aí, vai ficar aí? Né? Eu vou fechar aqui. Senão não estou indo. E fui embora. Teve alguns detalhes na hora de sair que vai ficar para outra história também. Que aí é a parte mais interessante. Eles me entregaram o alvará. Lembra que eu falei assim, Deus, eu exijo que seja amanhã que vem esse papel? Sim. E aí chegou, passou o dia inteiro na condicionada. Aí veio só no outro dia. Não, cara. O papel tinha vindo no dia anterior. Tinha um carimbo assim, ó. Não pôde ser cumprido, pois chegou após as 17 horas, após as 18 horas. Existe um pessoal lá dos recursos humanos que tem que aprovar a sua saída. E como chegou, ela já tinha ido embora, foi carimbado dizendo que não foi cumprido por causa disso. Ou seja, o papel que eu falei para Deus, eu exijo que venha a resposta amanhã, ele veio sim no dia seguinte. Ele só não foi cumprido porque a pessoa não estava lá. Então, uma prova na minha vida de que Deus estava comigo, sabe? Fui embora. Outra parte engraçada, eu estava na rua esperando um ônibus e veio para a rodoviária, um ônibus circular. Aí passou os irmãos da igreja, né? Passou de cômodo da igreja que ia sempre duas vezes por semana para fazer um culto lá dentro. Sim, sim. Que inclusive, eu tocava teclado lá na igreja, né? Engraçado. Nunca me deixaram tocar teclado na igreja. E lá no presídio, eu era o líder do ministério de louvor. Então, às vezes, para algumas pessoas você não é nada e para outras você já é algo a mais, sabe? Então, assim, Deus bagunçou minha cabeça lá, bagunçou geral. E os irmãos para com a cômodo e falam, ô irmão, o que está fazendo aí? Cara, eu estou em frente ao presídio. Lá de fora. Parado, né? Fugi e estou aqui esperando um ônibus. O que eu estou fazendo aqui? Como assim? antes de sair, né? Tirando plantão aqui no celular. Saindo, saindo assim, cara, eu vou contar. Porque a saída tem que ser contada porque é feliz. Na hora de sair, na hora que eu fui, lembro que eu fui tirar foto, aí a mulher mandou eu tirar a camiseta preta e me deu a camiseta branca e tal. Tinha uma luz batendo da janela e aquela luz atrapalhava a fotografia. A ideia, a minha ideia, não, é que a luz está pegando aqui, pera aí, olha o que eu fiz, agachei. Aí lá, o cara ficou bom e tirou a foto. Cara, aquela foto era porque tinha o tamanho da pessoa. Então tinha na parede um cinquenta, um sessenta, um setenta. Mais errado do que eu foi a mulher, né? Ela que sabia isso daí. Aí na outra foto de lado, estava pegando tipo meio embaixo. O que eu fiz? Pera aí. E levantei o pescoço assim e tirou a foto. Agora ficou bom. Entendeu? Na hora de liberar, era uma outra pessoa que liberava. Aí a mulher olhou, encosta ali. Encostei na parede e ela, eu não vou te liberar. Como assim não vai me liberar? Aqui, na foto, você tem um em sessenta. Aí você tem um em setenta e cinco. Não, deixa eu explicar. Aí eu expliquei para ela. Ela não estava botando fé até que ela viu que a outra foto, que na outra foto estava da ponta dos pés. Lá na foto, eu tinha um em oitenta. E bateu com o que eu falei. Liberado. Nossa. Demorou ali, né? Teve que uma outra pessoa assinar junto. Não, eu vou assinar junto, dá para ver que é ele, assim, então. A foto estava ruim. Me liberar. Falou que eu ia ter que ficar mais um dia lá para conferir. Não, eu queria ficar mais um dia. Ah, eu não vou conseguir te entregar a sua RG. Eu tiro outro, eu vou embora. Fui embora. Na hora de passar lá, no último estágio que você sai do presídio, acho que pegaram o policial mais aposentado. Cara, parecia o seu Jaiminho, igualzinho o seu Jaiminho do Chaves. Ele pegou assim, deixa eu dar uma olhada aqui, tá bom, senhor Daniel, não faça mais isso, tá? Não, mas eu não fiz nada. Eu sei, mas não faça mais nada de errado. Eu não fiz nada de errado, eu sou inocente. Eu sei, todo mundo é inocente aqui. Não, mas eu sou inocente de verdade, pô. Eu estou falando. Eu quis até contar a minha história, tudo bem, mas não anda mais com gente errada, tá? E teve um policial que falou assim, até mais. Nossa, o senhor. Cara, que raiva, cara. Mas todos zoamos, tá? Eu fui embora, teve esse cara, esse irmão da igreja me deu carona, eu tenho a rodoviária, e assim cheguei na minha cidade. E encerrando, cara, olha que fase interessante, eu fiquei com vergonha de ir na minha igreja, porque saiu na televisão, saiu nos jornais da minha cidade, e aí eu fui numa outra igreja, onde ninguém me conhecia, estava uma pregadora de fora, de outra cidade, teve uma pregação, não me lembro qual foi o tema, sei que estou levantando para ir embora, e eram aquelas pregadoras aqui no meio, e falaram, Deus mandou eu te dizer, eis que eu sei que você tem uma unha encravada, e eles falaram, eu tenho mesmo, e tal, sabe? Deus revela as coisas. Você que está com uma dor, agora passou. e eu nunca muito acreditei nessas coisas, aí eu estou levantando, aí o início do meu irmão falou, a Juliana, Deus mandou te dizer uma coisa, eu falei, fala, por que Deus não fala para mim, tem que mandar recado para os outros agora? Fala, ele mandou dizer, que a partir de agora, é ele que vai cuidar de você. Eu, tá bom, então vamos embora. Aí a mulher, você aí, ela orando, uma filha de pessoas para orar, você, fica aí, quero falar com você. Ah, meu Deus do céu, me chamou lá. Deus me disse que você passou por um grande problema, nesses últimos dois meses, hein? E o Kim contou para ela. Nossa, Deus manda te dizer uma coisa, que a partir de hoje, é ele que vai cuidar de você. Exatamente a mesma frase da minha irmã. Aquilo já me bagunçou. Saia, tônico assim, minha irmã conversando com o pessoal da igreja dela, eu fui para a rua, e para o mendigo. Tudo bem? Tem como arrumar uma moedinha, um dinheiro? Eu preciso voltar para a minha casa. Eu falei assim, o que aconteceu? Não, eu preciso voltar para a minha casa, porque, eu nem sei o que eu vim fazer aqui, eu sou de outra cidade, de outro estado, eu sou lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você conhece? Eu, conheço. Ele é, eu vim, eu vim para cá ontem, nem sei porquê. Eu também vim para cá ontem, você estava onde? Aí eu já me liguei assim, tem coisa aí. Você estava onde lá? Você morava onde? Eu morava, lá no Noroeste, lá na região noroeste, me guarda esse nome, porque noroeste é o meu time da minha cidade de Bauru. Ah, eu morava na região noroeste. A região noroeste de Campo Grande, é onde ficam os complexos penitenciários. Eu falei assim, mas não é onde ficam os presídios lá? Sim, eu estava preso. Você estava preso onde? Ah, no máximo, a pedida era máxima, tá? Não era mais um presídio de segurança máxima, mas já foi antigamente. Então, ele tinha o nome ainda de presídio de segurança máxima. Lá no máximo, eu, cara, eu também estava preso lá. Eu vim de lá ontem, ele já deve ter vindo no mesmo ônibus. Ele falou, é, eu estava lá no pavilhão tal, eu estava no tarro, era outro, sabe? Ele, sim, eu estava lá, você conhece o fulano? Só, conheço, conheço, ele falou o nome de uns presos lá, eu estava lá. E eu, o que você veio fazer aqui? Eu não faço a mínima ideia. O senhor é crente? Não, nem gosto de igreja. Mas eu estou até arrepiado. Cara, eu não sei o que aconteceu com você, mas fica tranquilo, que a partir de agora, Deus que vai cuidar da tua vida. Eita! Caramba, mano. Eu falei que a gente tinha as moedinhas, cara, só tem isso aqui, só. Só vai e bora. Cara, ali, foi em algo assim que, que eu entendi, que Deus realmente ia cuidar de mim. E foi anos depois que eu fui entender que, cara, tudo, tudo isso, foi para eu entender que a minha vida toda, eu passei procurando Deus fora de mim, na ciência. Será que Deus existe mesmo? Ah, se Deus existe, tem que acontecer tal coisa. Ah, se Deus existe, por que tem aquilo? Por que tem isso, cara? Deus existe dentro de nós, através do Espírito Santo. Basta a gente permitir. Então, eu percebi que eu procurava fora, eu procurava no policial honesto, no professor correto, no pastor correto, porque os outros eram bandidos, eram pessoas erradas, e Deus não. Eu sou Deus, aonde eu quiser, dentro de onde eu quiser, entendeu? Então, mudou completamente. E eu, se eu pensei, eu acho que eu não pensei em desistir. Então, eu ia fazer uma pergunta, todo esse período, eu vejo que o senhor fala muito de Deus, 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 e Deus importantíssimo na sua vida, na sua trajetória. Mas, não é difícil encontrar Deus, quando a gente está na maior das dificuldades, privação de liberdade, todo esse cenário horrível. O que que te fez, todos os dias, manter a esperança de que Deus ia te atender? Porque eram 70 dias, não foram 70 horas. Eu, minha vida toda, de adolescente, jovem, eu sempre, como eu falei, busquei provas na ciência de que Deus existe. Sempre acreditei em Deus, mas buscando provas de que Ele existe em alguma coisa. Lá dentro, eu tinha esperança. Não era nem fé, era esperança. O barulhinho da chave, alguém ia me chamar, alguém, Deus ia tocar alguém, alguma coisa ia acontecer. Era esperança. Até o dia que eu falei, não, peraí, Deus existe mesmo? Deus é meu juiz? Eu estou te exigindo que faça alguma coisa para a minha vida. E Ele fez. Ele fez, e aí os dias que sucederam, claro, mudou muito. Então, eu tive esperança. Deixa eu só fazer uma coisinha, comandante, que a outra câmera caiu aqui. Pessoal, então, a gente está de volta aqui, agora no podcast, no FOPCast, onde nós estávamos com um pequeno probleminha, uma das nossas câmeras se desligou, a gente reconectou a bateria, e agora estamos de volta aqui, comandante Moreto, nosso, mas a pergunta que eu tinha lhe feito era, se o senhor tinha em algum momento, duvidado da existência de Deus durante todo esse processo? Duvidar, eu nunca duvidei. Eu sempre tinha esperança ali, de que Deus ia fazer alguma coisa, porque eu só tinha Deus. Meu pai não podia entrar lá me tirar. Minha mãe, minha avó, meus irmãos, ninguém podia fazer nada. Nem meu advogado conseguiu. Então, a minha esperança sempre era que, eu imaginava assim, alguma coisa Deus tem. E ficava na esperança de sair. Até que, saí, e sempre assim, eu nunca, eu nunca perdi a esperança, de continuar com a FOPC. Porque eu peguei, me deram uma bíblia para ler, essa bíblia, eu sinto muito de ter perdido ela. Deixa eu só, fazer uma interrupção. Mas, como assim, continuar com o negócio que te botou na cadeia? Então, é que tá. A minha primeira ideia, de repente, seria parar, né? Mas, quando eu já pedi uma bíblia, uma pessoa me deu uma bíblia lá, cada versículo que eu lia, eu via, eu aplicando aquele versículo na FOPC. Então, eu lembro que essa bíblia, eu lia a bíblia inteirinha. Tá, não vou dizer que nem inteirinha. Faltou um livro, que eu não lembro hoje qual era o livro que faltou. Eu lembro que eu fui lendo e eu anotava nas páginas, todas as páginas que eu tinha lido. E não foi uma leitura, assim, ah, li por li. Em quase todas as páginas, tinha coisas grifadas e temas que eu deveria passar para os alunos. Experiências bíblicas, ensinamentos bíblicos de liderança, de fé, que eu deveria passar para os alunos. Então, eu tinha uma bíblia inteirinha anotada. Na capa da bíblia, tinha um uniforme de como que eu ia fazer o uniforme da FOPC dali em seguida. Durante o período que você tava preso. Você tava preso. Eu não conseguia... Eu queria sair, não quero mais mexer com isso, sabe? Mas cada coisa vinha isso daí. Eu lembro que eu saí, meu pai me levou num advogado para conversar, porque tinha ficado um dinheiro preso lá, que inclusive, é interessante, né? Falaram na televisão, foi preso, não sei quantos mil reais. Não lembro. Tipo, uns quatro mil reais na época. E lá no processo constava que tinha uns trezentos reais. Entendeu? Então, na televisão saiu que foi preso quatro mil. O delegado falando que foi apreendido quatro mil. E lá no processo tinha trezentos e nunca me devolveram. Entramos com ação, computadores, equipamentos que foram presos, bandeira, inclusive a bandeira do Brasil não era minha, ela era emprestada de um amigo. Esse amigo de uma pessoa depois veio a falecer, ele gostava muito dessa bandeira, ele me pediu de volta. tudo, o juiz disse que era meu direito de ter de volta. Nunca me liberaram dessas coisas. Entendeu? Até o dinheiro que era para ser transferido para a minha conta sumiu. Então, tudo muito estranho. Mas enfim, e eu fui conversar com o advogado a respeito de tudo isso, e esse advogado falou, cara, não desiste. Isso que você fez é um baita de um negócio. Além de ajudar as pessoas, é um baita de um negócio. E eu não desisti, Passou, acho que em julho eu saí, dia 20 de setembro, dia 19 de setembro, eu estava chegando no Rio Grande do Sul para a primeira divulgação, primeira captação de alunos depois que eu fui preso. Olha só. E nesse tempo aí, o senhor conviveu com o processo, correto? Sim. E quanto tempo levou? Esse processo já foi encerrado? Já saiu a sentença? Como é que ficou esse processo? Na época que eu saí, me liberaram, me liberaram com um processo correndo. É que falaram assim, cara, não tem por que esse cara estar preso. O desembargador, olha só, uma defensora, paguei vários advogados, mas uma defensora pública pegou o papel e olhou, ué, está errado isso aqui. Ela subiu, meu pai quando foi me visitar, foi até a defensoria pública e chegou para eles o papel. Lembra que foi negado, né, o Alvará? Sim. Só que chegou para ela, tipo assim, no mesmo dia chegou assim, ela consultou, negado? Está errado isso aqui, ela subiu a escada, foi até o desembargador, o desembargador carimbou o papel e mandou me liberar no mesmo dia. Então parece que foi Deus naquela oração mesmo, falou assim, ó, peraí, bota o papel para a mulher lá e faz ela resolver. E me liberaram para responder a liberdade, todos os meus documentos, tudo estava a meu favor. e esse desembargador ainda falou assim, ainda investigue o juiz que negou o Alvará por constrangimento ilegal. Olha aí. Né? E aí tá. Esse processo, como eu já estava em liberdade, eles dão preferência para julgar quem está preso. Sim, é o preso em prioridade. E meu processo ficou lá, e eu sofrendo muito, porque uma coisa é alguém mostrar, olha, o cara já foi preso e o processo está rolando. E uma coisa é o cara mostrar, já foi preso, eu falo, mas está aqui a sentença, eu sou inocente. E levou quantos anos até sair a sentença? Eu acho que saiu em, eu não me recordo, mas eu acho que saiu em 2000, se eu fui preso em 2009, deve ter saído ali para 2015, cara. Olha, só seis anos esperando para saber sobre a definição do judiciário. E aí, quando saiu, cara, foi muito legal. As respostas que o juiz deu ali, para cada acusação que o policial fez, o juiz escreveu na sentença. Tinha uma parte que alguém escreveu assim, ele usava coturno, calça camuflada para dar o curso, isso aí era para ele poder se passar para o policial. E aí, o juiz, que julgou, que deu a sentença. Ora, um curso pré-militar, se esperava o quê? Que as vendas fossem feitas de terno e gravata? O juiz escreveu isso na sentença. O juiz padrão, hein? Isso só consta, a sentença com a absolvição, a absolvição, não é que foi assim, ah, não, ficou indefinido, não é que arquivou, não, foi uma sentença de absolvição completa. Opa! Todos, todos os pontos que foram, foram várias acusações ali. Todas as acusações foram comprovadas com testemunha e com documentos. eu fui acusado de que eu prometia o ingresso direto em escolas e carreiras militares. Até hoje os nossos contratos são assim. Ele começa o responsável dizendo estou ciente que esse programa não promete o ingresso em escolas e carreiras militares, que isso depende de aprovação do aluno em concurso público. Desde aquela época já tinha nos contratos. E todos os contratos tinham isso, os folders vinham escrito lá que não tinha vínculo com organizações militares. tudo era muito correto. Todos os documentos de testemunha foram a nosso favor. Então eu sou inocentado. Por que eu tenho orgulho de toda essa história? Porque por eu ter enfrentado isso daí, hoje nós temos uma história enorme de milhares de jovens que estão no caminho do bem. E eu tenho também a história de jovens que estão hoje em escola, que passaram por escolas, que estão em carreiras militares, conseguiram realizar o seu sonho e não teria essa possibilidade se não tivesse cursos populares. Hoje existe um monte de curso pré-militar no país. Que bom! Além da FOP, que é a maior instituição pré-militar do país, existem muitos projetos. Mas esses projetos de alguma maneira se espelharam nesse trabalho e precisou que alguém passasse por tudo isso. Que alguém enfrentasse a máfia, vamos dizer assim, dos cursos, preparatórios, para que qualquer criança, adolescente e jovem, independente da classe social, pudesse ter oportunidade de se preparar com qualidade para ingressar em uma escola ou carreira militar. Mandante, acho que está contada a história, a gente fica feliz de ver que o senhor consegue trazer os esclarecimentos e não se percebe de fato, quem está nos acompanhando aqui, dá para perceber que não tem um rancor quanto a história. Não tem esse sentimento. A gente vê que o senhor fala tranquilamente, consegue fazer até mesmo piada com alguns momentos desse fato, mas reforça a ideia de que o senhor viu nisso um propósito. Então, fica muito contente e é bom, porque amanhã depois, alguém queira usar isso de uma maneira pejorativa. Já tentaram, já tentaram e vão continuar tentando. É, porque a maldade, como o senhor me falou na sua fala, tem muitas pessoas. Só que eu falo assim, as pessoas, elas vêm achando que agora a gente vai apertar ele, agora se ele não fizer tal coisa, se ele não fechar aquela unidade naquela cidade, ou se, de repente, algum instrutor que apronta alguma coisa é mandado embora, se ele mandar embora, eu vou mostrar aqui, que ele já foi preso, mostrar para os alunos. Cara, tem baita orgulho dessa história. Você só, só, veio se envolver, eu falo para a pessoa, você só veio se envolver em uma história pré-militar porque eu passei por isso e porque eu não desisti. E eu ensino os alunos, aconteça o que acontecer, não desista. E olha só, isso eu já contei várias vezes. quando eu era criança, eu assistia o Globo Repórter, aquela reportagem, e via os caras que foram presos, inocentes, passaram anos presos, e os caras, sabe, situação terrível. E eu lembro que eu falava assim, eu nunca, eu já cheguei a falar isso uma vez no acampamento antes de ser preso, antes de saber que eu poderia acontecer isso comigo. Lembra que eu falei assim uma vez, se vocês ficarem sabendo, se falarem que eu me matei, se falarem que eu me matei, pode ter certeza que eu não me matei, é porque me mataram, porque eu nunca tiraria a minha vida, a não ser que eu fosse preso inocentemente, porque aquilo mexeria muito com a minha honra, sabe, uma pessoa que sempre presou em fazer coisas honestas, e aí alguém vir e me acusar e eu ser preso e confundido, e é justamente nesse ponto que eu fui pego. Justamente naquilo que eu falei, que eu não conseguiria passar, que eu tiraria a minha própria vida, foi o que aconteceu comigo, que eu fui preso e que eu fiz com que talvez muitas pessoas, muitos adolescentes que sofrem hoje com situação de depressão, que conhecessem a FOP, encontrassem a sua turma e não viessem a tirar a sua própria vida. Então, se eu tivesse tirado a minha própria vida lá atrás, o que seria, né? Eu acredito que Deus teria criado outros projetos, outras pessoas, mas eu tenho uma felicidade de não ter desistido e de ter continuado e te conheci, Rodrigo, conheci todo mundo, sabe? Então, a família FOP é muito grande, eu sou muito feliz com isso. Comandante, eu sou muito feliz pela sua amizade, por esse tempo, conheci o senhor durante esse processo ao qual a gente está aqui contando para o pessoal e, mais assim, posso olhar nos seus olhos e dizer, sei do ser humano que o senhor é, da pessoa, do Daniel Moreto, enquanto pessoa, do quanto o senhor acredita na raça humana. Esse seu princípio de humanidade, ele não deixou de existir porque o senhor tem fé na criação de Deus que é o homem, né? O senhor acredita nas pessoas e sempre oportuniza e sempre traz para elas expectativas e esperanças de que dias melhores podem acontecer. Então, eu sou muito grato pela sua amizade e, com certeza, a sua escolha me proporcionou essa amizade. Obrigado. Obrigado por fazer parte da sua vida também. Bom, gente, então está aqui nosso comandante nacional, criador da Força Pré-Militar Brasileira, a FOP, Daniel Moreto, que veio trazer essa história, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de corte, falando direto e abertamente, coração aberto para a família FOP, porque é para a nossa família que a gente conta os nossos segredos, as nossas histórias, as nossas vitórias, as nossas derrotas, porque estamos sempre juntos. Então, mais uma vez, obrigado. Comandante, minha continência... eu tenho que terminar com aquela frase, né? Estar aqui pensando. Depois de tudo isso, por isso que a gente diz que o sonho, aluno, aluno, o sonho é seu, mas a missão é nossa. A FOP é uma família, você também um dia, talvez, passe por algumas coisas difíceis, a gente está junto, Deus está junto, Deus nos abençoe, abençoe a nossa família. O sonho é seu, a missão é nossa, e missão dada é missão cumprida. Certo, comandante? Até. Pessoal, valeu, tchau, brigadão. Obrigadão.